Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal flagrou na tarde desse sábado, dia 31, um caminhoneiro usando capacete para conduzir um caminhão acidentado na BR-324, em Feira de Santana, na Bahia. As equipes patrulhavam a rodovia com foco na prevenção de acidentes, quando no KM-525 avistaram um caminhão destruído trafegando pela rodovia. Os agentes procederam à abordagem ao veículo, mas ao se aproximarem, ficaram surpresos ao flagrar o condutor dirigindo o caminhão utilizando um capacete, bem como o carona também estava com o equipamento. Além disso, o caminhão estava sem para-brisa, sem os retrovisores e com sistema de iluminação inoperante. As portas estavam amarradas por uma cinta. Aos policiais, o motorista contou que estava viajando para Sergipe. Diante de todas as irregularidades, o caminhão foi retido e o condutor autuado por conduzir veículo em mau estado de conservação. A multa é de natureza grave, no valor de R$ 195,23. A multa é de natureza grave, no valor de R$ 50,23. A multa é de natureza grave, no valor de R$ 0,23. A multa é de natureza grave, no valor de R$ 0,23.